oi pessoal bem-vindos a mais um Dicas de Bar by Shaker, agora no nosso novo canal de YouTube subscrevam, façam like e não se esqueçam de comentar e estejam à vontade para comentar qualquer cocktail e dar novas ideias Alguns meses atrás, nós já publicámos aqui na nossa página um dos clássicos do whisky, o Whisky Sour desde então vários clientes têm-nos pedido aqui no Opio, têm gostado e temos inclusive o DJ da Moze que é fanático pelo Whisky Sour, portanto este cocktail é para ti da Moze Vamos utilizar a base do Whisky Sour e vamos só adicionar mais um ingrediente que é o vinho tinto, um Cabarnet Sauvignon vai dar um toque espetacular ao Whisky Primeiramente vamos fazer um Whisky Sour, portanto vamos adicionar 50 ml de o nosso Whisky Chivas Um Whisky Sour pode ser feito com qualquer marca, eu prefiro fazer com Chivas porque é um Whisky muito mais redondo e vai nos dar um Whisky Sour muito mais agradável, não tão forte naquele tom do Whisky Ok, vamos usar 25 ml de sumo de limão 25 ml de xarope de açúcar E vamos colocar uma Clara de Ovo Clara de Ovo, nós já falámos aqui antes, é para dar aquela espuma no topo da bebida Ok Quando nós colocamos Clara de Ovo na bebida Vamos primeiro chequeirar, podemos chamar chequeirar a seco, ok, que é chequeirar sem gelo Para quê? Para fazer muita espuma Portanto esta primeira parte em que nós vamos chequeirar sem gelo é para fazer muita espuma para quando estivermos a servir a bebida, a bebida ter mesmo uma espuma branca em cima, ok Portanto a primeira parte já chequeirámos para fazer muita espuma Agora vamos colocar o gelo E vamos chequeirar de novo, agora não para fazer espuma, mas para refrescar a bebida Sempre que tivermos Clara de Ovo, temos que chequeirar durante muito mais tempo do que o normal E vamos universitaria para fazer espuma Uma outra parte Hoje vamos fazer para fazer a bebida É uma mulher Não é histórico É Sometimes Três Tchau Assim wil Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti